Ou então é o seguinte também, entra direto no canal dele lá, Rasta Motovlog Outra coisa aí, meu parceiro Locke Motovlog Estão tentando definir aí um dia para ser o dia nacional do motofilmador Outra coisa Fala rapaziada, beleza? Vai com pressa tio? Tem um radar aí na frente já Galera, vídeozão rapidão pra dar um recado aí Parceiro Rasta Motovlog E mais alguns moto filmadores Estão organizando um encontro de moto filmadores Do Rio de Janeiro Montar um grupo lá Estão trocando umas ideias pra ver a melhor forma A melhor data Um local da hora Vai rolar um churras Deixa o comentário aí no vídeo Quem tiver afim de mais informação E aí eu Deixa o número do zap Ou então troca ideia Por mensagem aí e tal O Rasta vai acompanhar aí os comentários nesse vídeo E quem tiver afim aí de participar do evento Dá opinião na forma Da organização e tal É só colar que a gente desenrola aí Beleza? Acho que vai ser um encontro maneiro Tem os moto filmadores aí Tem os moto filmadores aí Top do Rio de Janeiro Que estão lá participando do grupo de zap Então fica aí Então fica aí a dica A dica que quiser informação e tal Que quiser ajudar A dar umas ideias pro evento É só colar E a gente Deixa aí Conversa pelo comentário aqui do Desse vídeo Desse vídeo com o Rasta Que ele desenrola com vocês aí Pra mim fica difícil Ficar gerenciando tudo isso né galera Mas O Rasta Eu vou trocar ideia com ele Falar pra ele olhar Os comentários desse vídeo aí Ou então é o seguinte também Entra direto no canal dele lá Rasta Motovlog Canal top pra seguir Já desenrola direto com ele lá nos comentários Beleza? Acho que fica até melhor assim Tá assistindo aí Se tiver afim de De desenrolar Ajudar Dar opinião Entra lá no canal do Rasta Motovlog E troca ideia com ele Beleza? Outra coisa aí Meu parceiro Locke Motovlog Estão tentando Definir aí um dia Pra seu dia Nacional do Motofilmador Gostei da ideia parceiro A proposta Que eu vi lá no seu Insta Show de bola É aqui que nós vamos Já é passando direto Beleza galera Vamos finalizar Um videozinho aqui Então Bem-vindo ao mundo A motoca vai ficar com o banco derretendo Mas tá bom Deixando aqui Vamos lá A motoca vai ficar com o banco derretendo A motoca vai ficar com o banco derretendo